O que é isso, amor? Uma caixa de pipão. Então vamos pegar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, Celina. Oi, Bruninho. Tô aqui com os meus cabeleireiros profissionais. Gente, resolvi que eu queria fazer as mexinhas no meu cabelo e as crianças vão me ajudar. Né? Então eu fiz o do Bruninho, como vocês viram aí no vídeo anterior. Ficou bem lindo e agora ele vai fazer em mim. Será que vai dar certo? Eu vou ajudar. Será que vai dar certo? Não sei, mas vai. Ai, meu Deus, que amara que sim. Então bora lá. Então, gente, vamos pôr a touca aqui. Ih! Nossa, filho! Olha como essa cabeça ficou grande! Ela largou com o teu cabeção! Ela largou. Olha. Ah, meu filho, olha como é nessa cabeça. Ele é mesmo. Será que vai dar certo? Ai, ai, ai. Meu Deus, será que não vai... Não vai entrar as tintas aqui pelos buraquinhos? Olha isso! Ai, meu Deus, tem que dar certo. Vamos lá. Gente, eles me colocaram, ó, no chão, porque tava muito alto na cadeira. Vai dar certo. Eu fiz um nozão aqui com a minha irmã. Um nó? Como assim? É que de vez eu puxar e viu todo o cabelo, eu puxei só um pouquinho, daí ficou um nozão ali, daí eu tenho que tirar. Um nozão. Um nozinho em caderno. O que será de mim? O que será da mãe? O que será de mim, gente? Gente, eles me colocaram no chão aqui, ó, porque eu tava alta na cadeira, né? Aí eu sentei aqui no chão, ó. E eles estavam aqui, ó, fazendo... Ai, a história de mala, gente. Mas hoje amanhã ela fica se mexer, ela se mexer, a gente fica colocando o cabelo do meio. Vamos ficar quietinha aqui. É o cabelo da minha mãe, gente. Ó, aqui foi a parte que eu fiz, ó. E aqui, o Bruninho fez sete vezes, eu fiz três. Aí aqui, ó, a parte da Celina, ó. Ai, Jesus, está ficando bom? Parece cala de vassoura. E é verdade, eu corto com ele. Aí, ó. Meu Deus! Você coloca a agulha no buraquinho. Cadê? É aqui mesmo. Você coloca aqui. Aí você pega e puxa o cabelo. Só que tá no cabo de vassoura meio veinho. Você puxa o cabelo. Ai, que duro, não. Só que ele faz argolinha. Ele faz umas argolinhas. Aí tem que ficar tirando as argolinhas, sabe? Ai, tem que prestar muita atenção pra você achar as argolinhas. Então, depois, se fazer argolinha, na hora que for pintar, aí dá ruim. Aí fica feio. Fica feio, né, filho? Fica. Então, fica triste. Aham. Ó, a parte da parte da Cine. Ai, que duro. Então, tá bom. Você tem que puxar de baixo pra cima. Porque se você puxar de cima pra baixo, quando você for puxar o cabelo de baixo, ele vai embolar, aí eu disse, ele vai voltar e vai voltar. Você tem que fazer em linha, assim. Você não pode fazer assim. Entendeu, Celina? Tá cheio de argolinha aqui. Eu tenho que tirar. Quantos cabelos você fez, filho, pra ter toda essa experiência? Duas. Quantas? Duas. Duas. Duas linhas. Duas linhas? Duas linhas. Já tá dando aula pra Celina, gente. Ai, gente. Tá doendo. Eu quero um café. Ai, gente. Esse salão não tem café, não? Eu vou lá buscar o que você vai. Muito obrigada. Tá cansada, minha filha? Não, antes. Gente, eu peguei essa agulhinha aqui lá na DICE, pra Celina poder ajudar o Bruninho. E ela é mais grossa, né, filho? Uhum. Ai. Nossa. Quer tentar com essa? Ela é melhor? Ela é melhor. Ela tá pegando muito cabelo. Ela é pegando mais. Tá dando certo? O que você tá achando? Que o que eu tô fazendo, acho que tá dando certo. Ai, que bom, meu filho. E o da Celina? O da Celina? Tá parecendo que eu cheguei. Deixa eu ver. Tá bom. Que saco. Você já parou pra pensar, filho, que se ficar muito bonito, muito bonito, eu não vou mais no salão? Eu não vou mais no salão. Mas eu só vou fazer com você. Você tá caprichando tanto, você já parou pra pensar ali? Ai, minha. Então. Porque ele tá fazendo com tanto carinho, gente. Ele puxa, daí ele arruma, aí ele puxa de novo. Ai. Se eu gostar, você vai ter que fazer sempre, uma vez por ano. Tudo bem? Não. Não? Já quer parar? Ai, minha. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, né? Gente, tá um calor no Japão e tá... E eu tô tomando café. Tá gostoso o café. Eu tô com sono, gente. Tô com sono. Nossa, meu, parece cabo de vassoura. Nossa, filha. Cabo de vassoura. Gente, pode isso, esses meus filhos. Só que o cabo de vassoura é velho, tá no novo. No novo é liso. Nossa. Magoei. Não, é por causa que eu coloquei uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Depois eu quero ver. Ó, o Bruninho já tá chegando aqui na frente. Estamos vendo um final. Ai, Celina, dói. Desculpa. Ai. Desculpa. Desculpa. Gente, já tava com dúvida se eu fazia igual quando eu era criança. Quando eu era mais nova, eu descolorei o cabelo inteiro. E tudo bem, eu gostava. Só que, inventei a estrada na touca. Ai, tá doendo horrores. Puxa não, gente. Ai, você não tem os melhores filhos do mundo, gente. Olha aqui, gente. Olha como tá ficando. Viu, tem os alcoito que ela puxou. Ela puxou bastante? Nossa, assim, ó o meio aqui, ó. Olha o dela aqui, ó. Nossa. Você quer mais rápido? Você tem que começar de baixo pra cima. Você não pode fazer aqui. Você tem que fazer de baixo. Ai, meu Deus. Olha, tá ficando certo, gente. Isso. Aqui? Não, aqui. Tá tudo bem ali? Não. Tá ou não? Não. Não sei, não sei. A mãe não tá vendo? Gente. A mãe não tá vendo? Ai, mas eu tô sentindo. Tá bom? Gente, antes é só colocar e puxar. Vai doer um monte. Fazer um nozão aqui. Agora é o primeiro jeito, que é colocar, rolar e puxar. Vou fazendo aqui, não vai te fazer a vida. Puxa a touca, coloca e vira e depois puxa. Puxa. Ai. Ok. Dá só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Daí, às vezes dói, né? E quando a mãe, a gente faz o nozão sem querer, né? Aí, né? A gente só coloca e puxa o nozão. Daí, ele já sai. Então, é isso aí, ó, gente. Estamos vencendo essa touca, né? É, só que, gente, é muito gostoso fazer esse aqui. E quando você fura, você tem uma sensação de furar a cabeça da mulher. Que medo. Sério? É. Amo vocês dois, viu? A gente também nos... Obrigada por estar aí fazendo o meu cabelo, meus amor. Não vamos cobrar. Não vou cobrar? Não. Vai ser de graça? Vai. Uh, louco, melhor ainda? Sim. Então, tá bom, vamos fazer de graça, gente. Tá gravado, ó, ninguém vai cobrar nada. Tá gravado? Não, tá gravado. Tá dando muito trabalho? Não. Então, tá bom. Papinho, você deve estar, né? Ela dá uns puxando, ela enfia o dedinho embaixo, assim, ele é terrível, gente. Nossa, ela já tá aí na frente. Tá, vamos, vamos, vamos que vamos. Tudo bem. Tá tudo bem. E eu tô fazendo certo. Tá tudo bem. Gente, eu não tô aguentando mais de dor. Eu tava falando com o Bruninho agora, fala, filho. Quando eu tô fazendo o meu, eu chego uma hora que você nem sente mais dor. A cabeça inteira fica doendo. Tá dolorido demais, gente. Dói tanto que você fica assim, ó. Dói. Nem sente mais nada. Ai. Ai, eu cansei. É um dois dias. Gente, disse que eu devo desistir porque ele fazia isso no meu cabelo, porque dói muito. Dói. Ai, eu não lembrava que doía tanto, gente. Será que já tá bom pra mãe ficar na palhação? E são quatro e o quê? Quatro e meia da tarde. Duas horas e meia. Ainda nem fizemos aqui. Ai, Jesus. Acabou o sol. E acabou o sol. Vamos fazer de noite. É um sol. E é um tal de troca de agulha, que eles acham que a agulha não faz mais efeito. E é uma mecha que sai de um fio, outra que sai de um tufo inteiro. É. Ai. Ai. Furei a cabeça. Gente, tamo aqui ainda, ó. Cinco horas da tarde. Três das duas. Vai terminar se Deus quiser. Se terminar até onze da noite, tá bom. Ah, onze da noite. Tem que terminar antes, meu filho. Tá doendo, gente. Tá doendo o braço de vocês? Tá, tá quebrado. Não aguenta pinça. Tá doendo, filho? Quer parar um pouco? Não. Não? Agora que só falta o cucurucu. Que essa parte aqui, ó. Só falta o cucurucu? Pintando agora, né, filho? Uhum. Depois de quatro horas puxando. Aí que vai. E aí, já tá noite. Acho que agora vai demorar bastante pra abrir, mas fazer o quê, né? Foi a hora que a gente terminou, né, filho? Uhum. Uhum. A Celina falou assim, mãe, eu queria jantar batata frita. Como as coitadinhas, ela e o Bruninho ficaram o dia inteiro praticamente puxando, mexendo o meu cabelo, tem que vir agradar eles também, né? Eu vim buscar uma batatinha pra fritar pra eles, né, filha? Uhum. E vamos lá. Ô, minha mãe, tá saindo vergonha no mercado. Eu não queria batata frita, eu vim buscar. Vamos lá, viu? E o bom de vir essas horas no mercado que não tem ninguém, é cheio de oferta, gente. Cheio de oferta. Na verdade, tem um japonêsinho lá. Espero que eles não se importem, né? Então, pensa aqui que essa estrangeira doida andando assim na rua, né? Ai, gente, vontade de pegar um sushizinho, bem baratinho. Minha batatinha que a gente gosta é essa do coco, gente. É muito gostosa. Delicão, gente, sabe? Ela fica bem fritinha. Lá, que gratos mesmo. E aí, um sorvetinho também, gente. Chá, um sorvetinho de maçã, uma péssima. E agora essas horas, bastante coisa na promoção. Ó o pãozinho, ó. 90,5 centavos. Eu não lembro se tem pão aí em casa, mas eu vou levar um. Tá baratinho. Eu gosto desse queijinho aqui, ó, gente. Quando a gente esquenta, ele derrete. Fica maravilhoso. O pessoal achou que eu sou doida, Celina? Achou. Gente, e agora? Será que esse cabelo vai dar certo, filha? Não sei. Gente, a minha irmã comprou meu docinho preferido. É o pandinho, é o pagamento, né, filha? É, e eu aceitei. Comprei um pro Bruninho também, gente. Vamos chegar lá, lavar. Se eu estiver muito cansada, demorar muito tarde pra terminar, eu mostro pra vocês quando estiver seco. Mas eu quero mostrar assim, passo a passo. Uau! E eu arrisquei, né, gente? Se der certo, amei. Mas as crianças vieram muita paciência, doeu muito. O Bruninho, a Celina. Ai, ó, gente, é um pandinho. Aí tem várias coisinhas, eu e um cozinhado. Hum, muito bom. Gente, dentro tem chocolate. Ai, é muito gostoso, né? É do pandinho, esse tem no Brasil pra vender, né? Porque a Celina já comia no Brasil, gente. E no Japão é mais gostoso. Você acha diferente? Hum. Então, gente, depois de duas horas com o produto no meu cabelo, ele ficou com esse resultado. Vou esperar mais um pouquinho já, já, pra eu lavar pra mostrar pra vocês. Gente, não tá saindo essa touca. Não sai. Ferrou. Vou tentar tirar no banho melhor, né? Gente, agora eu vou lavar, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei preocupada. Porque são quase dez da noite pra vocês que eu ia arrebentar tudo no cabelo. Agora ele ainda não misturou. Mas ele vai misturar com o cabelo, ó. Mas não deu mancha lá. As crianças fizeram um bom trabalho. Olha isso. Vamos lavar, vamos lavar. Bom dia, meu amor. Bom dia. Dormiu bem? Dormi. Ó, gente. Gente. Dormi. Ó, gente, quem dormiu com a gente. Gente, quem dormiu com a gente? Quem dormiu com a gente foi esse cachorrão da Celina. E ela gosta de fazer cosquinha na barriga dele, né, filha? Eu gosto. É, e eu gosto de fazer na sua. Gente, deixa eu mostrar pra vocês meu cabelo. Terminamos muito, gente. Muito tarde ontem, né, filha? Uhum. E daí eu falei assim, não, deixa pra amanhã, a hora que ele secar, eu mostrar. Quando eu durmo com o cabelo molhado, gente, geralmente eu faço uma trança nele, sabe? Pra ele não ficar me incomodando. E ficou, esse é o resultado. Esse é o resultado, gente, do meu cabelo. Ó, gente, não ficou mancha. Eu tô até achando estranho eu me olhar com o cabelo pintado na câmera. Tô com vergonha. Gente, eu tô pensando em fazer mexinhas azuis em mim. Ah, e será, meu amor? Eu quero. Então vamos ver. E hoje, gente, aqui no Japão é segunda-feira, é feriado. Eu vou, não fui trabalhar hoje, só foi os meninos. A Celina... Não tem aula. Não tem aula. Daí, quando não tem, eu posso faltar pra ficar com ela, né? Não tem outro jeito, né? E como eu tô com uma dor no meu ouvido, nos dois ouvidos, gente, eu vou lá no médico. E se der, a gente vai gravar pra vocês indo lá, né, filha? Vocês acompanham aí que será no próximo vídeo. E esse foi o resultado do cabelo, gente. Não ficou mancha, ó, gente. Posso abrir pelo meio pra vocês verem, ó. As crianças fizeram, ficou bem feitinho. Eu adorei. Parabéns, minha filha. Obrigada. Muito obrigada. Amo muito você, o Bruninho. Vocês são luz. Chama a gente, 000. Chama eles pra fazer o cabelo. Vocês são luz na minha vida. Vocês são tudo pra mim. Deu muito trabalho? É. Melhorou. Melhorou? Ah, esse beijo, Sara, tudo, né? Você tem que dar nele. Ai, vamos dar beijinho nele. Ai, pronto. Gente, Celina ama cachorro, ama cachorro. E é isso, gente. Beijão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E curtam muito, compartilhem, deixem seu like. Obrigada aí por todos estarem acompanhando eu e a minha família. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.